Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais uma terça-feira uma nova atualização na lojinha Premium aqui do jogo que a gente vai dar uma conferida nos itens que foram rotacionados dessa vez, lembrando que a skin do Reptile do Ultimate Mortal Kombat 3 veio aí na semana anterior, então com isso eles fecharam todas as skins novas exclusivas da loja Premium, ou seja, provavelmente a gente deve ter alguma coisa realmente nova assim pra algum desses personagens aqui em termos de estragens clássicos e tal, somente na temporada do Dark Raiden, então tudo que a gente deve ver aqui agora pessoal, são realmente skins que já apareceram, que eles estão voltando aqui, algumas com desconto aí em termos de Dragon Crystals e tudo mais, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Acessem o nosso site que é o meio.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal com skins, né? Novos trajes aí feitos por modders na versão do PC do MK1 e também vejam a nossa live testando o Ed Gordo do Tekken 8 que tá sensacional, beleza meus amigos? Então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esses itens da loja Premium, né? Novamente lembrando, né pessoal, toda terça-feira a gente traz um videozinho justamente por deixá-los aí muito bem atualizados sobre o que que tá rolando aí com o Mortal Kombat e tudo, então a gente vai conferir esses itens da lojinha e eu vou aproveitar pra poder comentar também com relação aos problemas de desempenho que estão acontecendo aí no online que parecem ter feito um ajuste, tá? De acordo com a, até mesmo a publicação que o Ketchup fez, mas primeiro, bora lá na loja ver o que que eles rotacionaram aqui pra gente, vamos lá O Scorpion MK3 voltou, como a gente pode ver, faltam 13 dias meus amigos pro fim dessa temporada aí, ó Então é bem provável, a galera que tem perguntado sobre o Ermac, na semana que vem, se eles não adiarem esse negócio, pelo amor de Deus que não adiem, porque essa temporada tá muito ruim Na semana que vem a gente deve ter um trailer do Ermac aí, a gente vai ficar de olho aqui também, vamos lá Itens Premium Nosso querido Scorpion, o MK3 tá de volta, se eu não me engano, na temporada anterior, veio o Reptile, na temporada anterior, ó, na semana passada, veio o Reptile, o MK3, junto com o Smoke, o MK3, que já tava, né? Uma coisa assim, se eu não me engano Então, Scorpion, o MK3 tá de volta Eu lembro que alguém nos vídeos aí do canal perguntou se essa daqui, ou até mesmo do Sub-Zero do MK3 ia voltar Então tá aí, ó, os dois aqui, ó, clássicos, né, dos jogos antigos, estão de volta aí, pra quem ainda não conseguiu adquirir Pode farmar seus Dragon Crystals tranquilamente, tudo com seus bonecos, pra poder conseguir as skins caso queira, né? E obviamente, nas temporadas pra frente, eles devem ir trazendo periodicamente esses caras aqui de volta Nós temos aqui, mais uma vez, que eu acho que não é a primeira vez que ele aparece na loja O traje do Raiden aqui, Jornada do Herói, que a gente pode conseguir no Santuário dessa temporada Então, como eu sempre reforço aqui, pessoal, não comprem, não gaste o seu Dragon Crystal comprando essas skins aqui Que não são exclusivas da loja, porque você consegue jogando ali, cara, no Santuário mesmo Você adquire essa skin, esse traje, com as moedas douradas que conseguimos aí em desafios Jogando invasão, jogando online e tudo mais, beleza? Então, tem mais essa daqui disponível, que voltou Eu não lembro se ela tava na semana passada e tal, mas tá aí Nos temporários aqui, como sempre, temos gears disponíveis pra compra E também, mais uma vez, como eu sempre gosto de reforçar Não comprem gears, pois não vale a pena se agastar Dragon Crystal com isso daqui Porque a gente sempre consegue alguma parecida, com uma cor similar também, sendo a mesma e tal Então, realmente, não vale a pena Ficha de Fatality, a gente consegue evoluir numa maestria Entre outras coisas assim, outros modos de jogo que a gente vai jogando, a gente consegue e tal E nós temos aqui, de trajes a mais, além desses aqui que eu acabei de mostrar pra vocês No em destaque, Shiva Hanatai, da nossa querida Kitana, que tá de volta Se eu bem me lembro, essa Shiva Hanatai, ela veio no Santuário da temporada 2 Então, como é cumulativo, né, à medida que eles vão adicionando novos itens no Santuário Não se perde da temporada anterior Então, à medida que a gente for resgatando, pode demorar um pouco mais, né Porque vão acumulando itens, então, no aleatório ali, quando você usa suas moedas Pode ser que demore um pouco mais pra poder chegar essa skin Não sei como é que tá funcionando esse sistema lá dentro Mas, tá disponível no Santuário Então, não precisa de vocês gastarem seus suados Dragon Crystals aqui Tão cobrando 120 e tal Mas, ainda assim, velho Guarda esses Dragon Crystals aí pras skins exclusivas Usa suas moedas douradas lá no Santuário Pra você chegar no momento de resgatar essa Shiva Hanatai da Kitana Caso você queira E, obviamente, como não poderia deixar de ser Eles tão sempre fazendo isso Trazendo aqui os melhores da terceira temporada Da galera da Exoterra aqui, né Temporada Criomante, no caso, ó Tem até aqui esse traje do Baraco Que tá sendo mostrado ali pra gente É do General Shao e tudo Então, esse também aqui é mais um que está disponível pra nós E isso é o que temos na lojinha nessa semana Na semana que vem deve ser a última atualização Na verdade, vai ser, né A última atualização antes do fim da temporada E aí, na semana seguinte, após a próxima, né Eles já devem trazer coisas novas pra gente aí Em termos de trajes, né Porque aí já vai iniciar a temporada do Dark Raiden Eu tô curioso de poder ver o que eles vão trazer pra gente E vamos esperar pra que eles não caguem Mais uma vez nos itens de temporada Que, né, que no caso São essas skins aqui Que não combinam nada com a Milena Tão feias pra caramba e tudo Vamos ver se eles vão conseguir trazer um negócio melhorzinho Pra gente na temporada do Dark Raiden Inclusive, pessoal Deixa eu só aproveitar o embalo aqui Que eu já tô comentando sobre isso O Mortal Kombat, depois da última atualização Ele começou a apresentar problemas de desempenho Muita gente tava relatando isso, inclusive Na internet afora aí Pro players também, saca? Então, se você também tava enfrentando Problemas de desempenho Testem novamente Porque o PND Ketchup Que é um caster muito famoso lá dos Estados Unidos E tudo Ele tá sempre trazendo atualizações do jogo Eu vi uma postagem dele hoje Falando que eles parecem ter consertado isso, tá? Ele disse que jogou uma match longa lá Com outro amigo dele também Que joga Mortal Kombat e tal No online E ele não teve nenhum tipo de problema de frames Então, testem aí hoje Vejam se vocês vão ter problema E qualquer coisa Relatem aqui embaixo nos comentários Se, mesmo após esse vídeo aqui Vocês terem visto esse vídeo testado Se continua com isso daí também Ontem à noite Eu cheguei a jogar algumas partidinhas Pra poder testar Até mesmo fazer um vídeo pra vocês E eu não cheguei a enfrentar Esses problemas de frames e tal Então, testem aí por favor E me deem o feedback de vocês Beleza, pessoal? Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Mais esse vídeozinho Trazendo essa autorização aqui da loja Trazendo também Essas informações relacionadas A esses problemas de desempenho Que parecem ter sido resolvidos Deem o feedback aqui Reforçando mais uma vez E semana que vem Muito provavelmente Nós teremos aí Trailer de Ermac Chegando Que eu tô bem ansioso Poder ver como é que tá O moveset do personagem Porque se eu gostei do Quan Chi, cara Que é um personagem do Mortal No caso, né? Do que eles fizeram ali Dessa repaginada Que fizeram no moveset dele Eu tô bem ansioso Pra poder ver O que eles vão fazer Com o Ermac Que é um personagem Que a gente conhece Dos jogos anteriores ali Que tem golpes muito estilosos E tal Bem característicos ali E algumas artimanhas Bem eficientes Dentro do seu gameplay Então vamos aguardar A gente vai trazer tudo aqui Pra vocês no canal E novamente Não se esqueçam De deixar o like Vamos se inscrever E no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, pessoal Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri